Alô pessoal, bate papo dos véi, você sabe que véi fala tudo, não vamos começar bate papo, tá muito véi, da sua vovô menino, é, o Pedrinho tá na área, meninas, que já tem dois anos, dois meses que já nasceu, cuidado, o Pedrinho já tá aí na área, mas o, é dela? A menina, é menino ou menino? É menino, menino, é o nome de Pedro, menino, é menino, é menino, eu achei maneiro a história sua, que você falou lá no hospital, o hospital, o cara chegou na entrada da enfermaria, porta a porta assim, procurou um lá, mas já não sei o nome do cara não, não, a gente não vai falar mais, não, só aí, É, a gente, a gente só não vai falar o caso, não vamos dar nome aos dois, que alguém que tá vendo, pode, pode saber, a gente tá contando, então marcou a vida do Ederson, que ele tava com a mão na porta da entrada da enfermaria, não, eu tava doente também na enfermaria, não, então, o cara botou a mão na entrada, pode conversar, tu novamente, eu estava na enfermaria, hospitalizado, eu e mais 4 companheiros, Então, chegou o papo, botou a mão assim na porta, olhou para a cara de um, olhou para a cara de outro e falou assim, eu venho buscar você logo mais. Buscar você? É. Aí, aquilo ali ninguém levou a sério. Então, a gente, quando foi almoço, a hora do almoço, nós almoçamos, fomos para o repouso, depois tomamos café, e quatro horas tomamos no banho. Faz de conta que isso aconteceu em Minas. Hein? Em Minas. Em Minas. Você falou que em Minas não é Minas, né? Mas é um caso real. É um caso real. Então, quando foi cinco horas da tarde, veio a cancha, aquela canchazinha para a gente saborear. Então veio a... Veio a garminha também, só veio a cancha. Só veio a cancha. A garminha não veio. A garminha não veio. Só aquele arrozinho. Aí ela veio empurrando aquele carminho com quatro pratos. Deu um prato para cada um e foi buscar o outro prato. Premiado. Isso. E o outro prato, ela deu, o cara lá no trás. Que o cara apontou para ele. Aquele cara, que o cara apontou para ele e vinha buscar logo mais. Prato mais também te buscar. Isso. Então, o cara tomou a sopa. Acabou de tomar a sopa. Abriu a gaveta. Tirou a escova e a pasta de dente. Foi para o banheiro. Escovou os dentes. Guardou a escova. E deitou na cama. Deitou e logo. Começou a esticar lá. Partiu. Fazer a... Eu vi aquela passagem ali, né? O cara está morrendo. Está morrendo. O público me chamou a enfermeira. Chameu a enfermeira. O enfermeiro chamou o médico. Não. Não adiantou nada. Está bom. Encomendado já. Fazer o que? Agora, outro caso. Outro caso. Você que está vendo aí. O caso do Quebra Rápido. Quebra Rápido também teve um caso. Lá no hospital em Minas Gerais. Em Minas. Em Minas. Hospital em Minas. Conta aí, Zé. Eu estava na... Mas sem mal no internado. Eu cheguei lá em cima. Fez. Fez. Você estava louco. Tinha uns 30 anos. Tinha menos de 30 anos. Tinha menos de 30 anos. Tinha menos de 30 anos. Eu cheguei. Vou lá. Fiquei lá. Fiquei lá em Infermario. Lá na Infermario. Infermario. Infermo e Inferno. Três caras. Fodeu tantas horas, morreu um, né? Aí, morreu um, depois, mais tantas horas, morreu um, né? Continuou 11, olha na 11, pô, olha na 11, morreu! Ah! Eu ajudei pra acotar o cara, eu ajudei pra acotar o cara, engarrei na aça da mina, desci, puxei a dor, a voz, e dei uma tapa na unha do baixinho que era no vigia lá, pô, lembro-se do mundo, e meti o pé, fazia, encaixei, encaixou no olhar de futebol, mas fiquei mal, me curou! O próximo, o próximo poderia ser você! O quê? São três, o André, eu não tava vindo, e meti o pé aqui fora, e tô aqui hoje pra contar! Passa a régua, eu não fiquei internado em lugar nenhum então, tem que me contar! Tem que abrir uma hora, tem que abrir uma hora! Tchau! Tchau! Tchau!